Olá meus amados, hoje é dia 23 de setembro e que bom nós estarmos aqui juntos no nosso diário espiritual da fé, que alegria ter você aqui e como é bom dar pequenos passos todos os dias em direção ao nosso objetivo que é o crescimento da fé e a união com o Senhor. Hoje nós vamos refletir sobre uma frase de São João da Cruz, eu gosto muito dos escritos dele, eu acho muito profundo tudo o que ele deixou, de escritos para nós, de frases, de reflexões, de orações. Em São João da Cruz ele foi um místico e realmente ele sim teve uma união muito bonita com o Senhor e olha o que ele nos diz, a mosca que pousa no mel não pode voar, a alma que fica presa ao sabor do prazer, sente-se impedida em sua liberdade e contemplação. Então olha o que diz São João da Cruz, que nós tenhamos liberdade na nossa alma, que a gente não fique presa ao mel como a mosca que pousa no mel, ela pousa no mel e ele é gostoso, ele é saboroso, ele é prazeroso, o mel é doce, mas ela fica presa. E nós somos a mosca, né? Se nós pousarmos em coisas deste mundo que vão nos dar prazer, talvez a gente corra o risco de ficar presas a essas coisas. A nossa alma tem que ser livre, nós temos que usar das coisas do mundo, mas não nos prender a elas. Nossa alma tem uma coisa apenas que ela tem que ser unida, que ser presa, como a mosca presa no mel, né? É estar unida a Deus. E quando a gente tem essa liberdade de não estarmos presos a nada desse mundo, nada que tenha nesse mundo pode nos preencher por dentro não ser Deus, nós entramos nesta contemplação que nos fala de São João da Cruz. Então hoje, hoje, esta reflexão que eu queria deixar aqui pra nós hoje, que nós não possamos nos prender a nada deste mundo. Nós vivemos aqui, nós estamos aqui de passagem, Deus nos oferece as coisas deste mundo porque nós precisamos dela. Nós temos um corpo físico, um corpo que precisa se alimentar, que precisa dormir, comer, beber, precisa se vestir. Nós temos as necessidades físicas aqui neste mundo e enquanto nós vivermos aqui, nós teremos esta necessidade. Porém, isso não pode ser coisas que nos prendam aqui. A nossa alma, ela tem que ser livre. Ela não pode estar presa no dinheiro, nos prazeres, nas coisas que passam. Ela tem que estar livre dessas coisas, porque ela tem que apenas querer unir-se ao Senhor. Vamos fazer uma oração sobre isso? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos proporciona todas as coisas de que necessitamos para viver neste mundo. Nós precisamos delas, mas nós não queremos ser como a mosca que pousa no meu e se prende a ele. Nós não queremos nos prender a estas coisas, Senhor. Não deixe que o nosso coração se apegue a nada daqui, a nada deste mundo, mas que a nossa alma seja livre para se apegar apenas em Deus e a estar em profunda contemplação com o Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.